Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje vim mostrar para vocês agora você pode pagar a fatura do seu cartão com o saldo da conta do Banco Pan o limite vai ser liberado na mesma hora para vocês teve uma atualização no sistema do Banco Pan pois agora liberaram a opção de você pagar a fatura do seu cartão com o saldo da conta pois isso, você pagando com o saldo da conta você já vai ter o seu limite liberado na mesma hora não é preciso mais esperar aqueles 2 a 3 dias para ser liberado o limite era uma coisa muito chata você pagava a fatura do seu cartão esperava 2, 3, até 4 dias para o limite ser liberado tem que gerar o boleto, tal e tal agora você pode pagar com o saldo da sua conta você tendo saldo para pagar a fatura do seu cartão na mesma hora é liberado o seu limite para o uso quem tiver dúvidas sobre o Banco Pan, deixa aí nos comentários vou deixar na descrição uma playlist para você tirar suas dúvidas agora sim o limite é liberado na mesma hora que você paga a fatura do seu cartão quem quiser saber como pagar a fatura do cartão usando o saldo da conta vou deixar na descrição e no cards aqui nesse momento para você ver direitinho então é isso, vou ficando por aqui até mais, tchau tchau